E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like, então bora lá reagir As melhores batalhas, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho e tudo divertido de novo aqui no canal RimaSolo HD Então bora lá reagir às melhores batalhas, rapaziada, só bora, só bora É, tá ligado meu mano que agora eu acabo contigo, mas vendo como é que agora não se está ligando, o senhor fica perdido Você nem pude o carro, o carro não anda, cuzão, então você se ferrou, vem na corrida comigo que eu só vou te ver pelo retrovisor Você me vê pelo retrovisor, isso daí que você falou, repetitivo é pra caralho, só fala quando o Big Mike engordou Só que desse jeito o Big Mike cresce e nessa hora ele desmerece, lembra da fase, objetos no espelho estão bem mais pertos do que parece Qual foi, seu ímua? É gordão mesmo, da conta da fome que tá comendo a própria língua Confundo, você não é oponente, matem o Nelson, vem cá, confluir, tá gaguejando na minha frente Tá gaguejando na sua frente, caralho, você falou isso aí pra Dancenis, sei não, a maldade essa rima batida você mandou em 2016 Mandar outra rima oponente, na minha frente seja inteligente, eu mastigando a primeira língua e no centro da boca eu mastigo seu dente Ai meu mano, sem liga meu mano, eu sou Johnny Missy Se tu tivesse a quantidade de dentes que eu tenho, certeza que você ia explodir Pagando fomeca e abalando freestyle, mano, você se fogueu Olha a vingança, o rei do tanque vingando o rei do coliseu O rei do coliseu, sem a maldade, você vai tomar um pau Quero que se fuda o rei do tanque, fala comigo se chega ao nacional Eu já vou adiantar pra vocês qual é o próximo passo do gagamel Provavelmente como ele não foi pro nacional, ele vai pegar e vai gozar com o pau do mel Mano, eu sou verdadeiro, eu nem sou de fazer isso Ai meu Deus, você já gozou do pau dele primeiro Vai vendo como é que você é atrasado, ganhou mesmo Porque o neo não foi, e pro neo não ir, você até pagou o jurado Eu falei o que ia acontecer, sem maldade você comprovou A plateia pode ver, sem a maldade mandam Por isso que você sempre vai ser fantoche Big Mike nunca vai ser neo, mas o Johnny nunca vai ser orote Eu não quero ser orote na trilha, eu quero ser o Johnny, cuzão Você vai vendo o Johnny humilha, porque você sabe o cuzão Eu não vou levar a trilha, eu quero ser o Johnny, eu quero ser o melhor pros meus filhos E o melhor pra minha família E aí, JP seja bem vindo, mas você já vai sair batido, porque você sabe que você é idiota Conhece as ruas de São Paulo, não é aqui nas ruas de RJ Pelo contrário, eu tô aqui, pra representar um verdadeiro filho Eu tenho coliseu e eu também tenho rosinha No mundo do meu idiota, nessa porra, é Nathinho É Nathinho e eu me te matar Meu mano sabe que o Johnny vai amassar Mas você não vai lembrar essa porinha, eu me manda Aqui não é coliseu e nem é racinha Só que você não vai lembrar Ele te ama, é Nathinho e nem gostou É üç, dois, um e dois Costa, ô 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 avai Mas você não vai lembrar E eu já pidei aqui, em cima, mas de não Na rua de São Paulo A ilma é verdadeira Amassa sua caramba e rua de Madurea A upstream・dream胡 & podre ождения, ô 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 mare 3, 4, 1, RIMA De madureira, não amassa nada Alguém avisa pra esse otário Minha cara já nasceu amassada É, é, é Não vamos sair, cada rima continua Eu amassar minha cara, acabou Eu amassar tua Por isso que você é baba-opo Você nasceu amassado, eu vim palma Sai do opo, por isso Que agora você cai do cavalo De madureira, eu te moço, então vou sair Então vai lá, eu te moço, eu sou rossolo Eu amo você, desiluco do cavalo Busca porra nenhuma, vem buscar lá amanhã E se tiver disposição pra bater a tua fã Paga minha fã Paga o putzão, eu segui igual no Instagram Sai ligado, filha, que eu vim te dizer Masoquista, você tá pagando pra morrer Tô que não fazendo improvisado Chamou ele de freguês, ele ficou do lado Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada Tamo junto, hein, é nóis Vambora Vambora Então chama a 101 E aí o Karo Penta quer ir na paz Rolum 13, 2, 1 Vambora E to chama 71 e vai na paz Eh, eh, e você bordão Vai pra puta que pariu Eu só não te chamo de chaves que você não cabe no barril Eu não caibo no barril, isso pode ser Oh, 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 oh É você, rima do peito Eu não caibo no barril, isso pode ser Eu escutei barril de rap e esse cara vai descer Porque ele foi o maior, só que ele foi zilado As rimas foram afanadas pelo seu cuidado Anuncio, esse aqui é o chave e ele vai entrar no barril Tô improvisado, você só vai ganhar de mim se você for furtado Mas acaba ne mim, você não faz freestyle Vai ter uma aula com o prefeito Girafales Olha, eu vou te falar uma parada Olhando a sua cabeça, eu achei a bola quadrada Oh, sacatão, voltou pra casa, tranquilão É que eu vou matar um cara que copia o tubarão Ou seja, saca que eu vou te manilhando, pessoal Mas na verdade você é uma fusão, faltou um sa... Ah, faltou um chavo, oh, mas sabe quem? Ah, eu vou fazer, não te soterro aqui no chão Você não tem que ter, não mano, que esse pão Não é picotado, mas você tenta encaixar Só que não encaixa não Só que não encaixa não, pode pá Falta um jota não, ele parou de rimar Já você é meu parceiro, é um vagabundo Eu imito o tubarão e tu imita todo mundo Oh, desimprovisado, tá aqui O Rafa Moreira falsificado Oh, pode crer, vai se fuder Oh, a tua bandana é bem mais trança que você Sai, sai, não pisa, não não quer Oh, oh, vou cimando agora Você é o mané, falou até que eu sou o Rafa Esse é o procedendo, vou dar um tiro na sua voz Vou dar tiro, aí você Rafa Moreira Não sei o que acontece e eu faço improviso, acho que o Doutor Estranho errou algum feitiço. Você quer falar de som sem deboche? Que universo é esse que o Johnny tá achando que é um horário? Onde vai ter vídeo novo aqui, hein, rapaziada? Deixa o like, vambora. Mas você mandou na hora errada. Vai se fuder se eu ganhei em Horashi ou se eu arrotado que eu não faço com você? Ganhou em Horashi? Namorado de deboche, tá ligado? Seu vacilão, ele ganhou milhão por mês e cê faz reação. É isso aí, e você solta o som aí e me liga pedindo o teu reação. Você adora e eu sentindo o faro, e pode vir com os 10 mil, pra boi é mais caro. De novo o playboy, toda vez é a mesma rima e a verdade dói. Dez anos nem se corre, na moral muda o pacto, não fez porra nenhuma e nunca ele não vou matar. Não, mano, vai pra puta que o pariu. Mó cara de imbecil. Não, mano, você tá de zoa. Pior você que tem 10 anos de corre, vem o PRJ à toa. Mas eu não é nem à toa, pode crer. Porque eu fiz alguma coisa que cê nunca vai fazer. Eu tô fazendo algo pelo hip hop. Tô fazendo coisa que cê não faz, porque cê é loque. Ah, se fuder. Eu vou acabar com você. Meu parceiro, eu não me explodo. Eu não sou loque, cuzão. Eu sou loque, o pai de todos. Eu sou loque, o pai de todos. Eu não vou acabar ovo. Ô, seu imbecil, eu ganho coisa do Orochi. Coisa que cê nunca conseguiu. Aí, família, humildemente, agora eu vou rimar. Se eu falasse do Leozinho, ele ia começar a chorar. Tô falando do Orochi, eu rimo o tempo inteiro. Eu vou levar seu corpo lá pro Rio de Janeiro. Ah, leva pro Rio de Janeiro aqui em Brasa. Porque se levar agora, eu me sinto em casa. Cê falou do Leozinho, olha só que coisa feia. Cê já tá falando os dois aqui que levantou a aldeia. Ah, tá vendo? Sem simpatia, agora ele se doeu. Vocês viram hipocrisia. Então, amigo, você não deu duro. Você levantou no passado e nós manteve no futuro. Ah, cê manteve no futuro. Só que agora, né, meu mano? Aqui já tá obscuro. Mas esse foi seu erro. Aqui é o seu demente. Cê morreu no futuro. Porque esqueceu do presente. É, eu esqueço do presente, mas isso não foi vão. É por isso que agora você vai ficar no chão. Você tomou uma surra na improvisação. Toma, JP. Já pode fechar o caixão. Então, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Deixa nos comentários top 5, top 10 MCs. Deixa nos comentários sugestões de temas, sugestão de batalhas. Agradeço você de coração. O SEMP está aqui todos os dias assistindo os vídeos aqui do canal RimaSolo HD, rapaziada. O importante é nunca desistir. Então, se inscreva no canal e deixa nos comentários sugestões de temas, rapaziada. E MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.